Só na construção civil, fecharam-se do ano passado, de 2014 para 2015, juntando esse ano, salvo engano, mais de 90 mil postos de trabalho. Deputado Vazin, isso é muito preocupante. É preocupante porque, se nós não temos emprego na nossa cidade, a criminalidade com certeza vai aumentar. Apresentar o problema todos nós sabemos. A questão do desemprego, existem aí as obras, principalmente o setor produtivo, reclamando da morosidade da liberação, da autorização, dos habits, dos alvarás, por parte, até mesmo por causa da burocracia. Mas eu queria aqui apresentar uma solução rápida. Uma solução rápida, emergencial, que eu acredito que se implantada, se tirar do papel, com certeza nós podemos combater, iniciar o combate ao desemprego no Distrito Federal. Como todos sabem, existe, vinculado à Secretaria de Trabalho, um fundo chamado Fundo de Geração de Emprego e Renda. Esse fundo, com o nome Funger, que já tiveram vários programas de incentivo, ele é um fundo específico, deputado Ricardo Valle, que serve para dar microcrédito a pequenos e médios empresários. Perdão, a nano e micro e pequenos empresários. Esse programa existe, destinado no orçamento deste ano, quase 20 milhões de reais, para, especificamente, o fomento da política, o fomento da política de microcrédito no Distrito Federal. Eu quero me ater que, há um bom tempo atrás, o deputado Vazen de Roury pode até explicar um pouco mais sobre isso, que onde se nasceu o processo de economia solidária, na África do Sul, para um dos principais pilares de combate ao desemprego, há uns 10, 15 anos atrás, foi justamente a implantação da política de microcrédito, no qual eles fomentavam o empreendedorismo, nos rincões da África do Sul, e ali se aumentava a produção, deputado Welton Luiz. Brasília tem vocações diversas. Nós temos Braslândia, por exemplo, que tem uma vocação para a área de agricultura fantástica. Nós temos a maior feira do morango do país, a região de Planaltina, da mesma forma, a região de Itaguatinga, com vestuário, a região de Ceilândia, com comércio. O porquê não o governo? Aí é uma sugestão que eu quero para que a gente possa sair da crise. Porque não dá para a gente ficar olhando para o retrovisor e não construir um futuro. O que as pessoas esperam da gente é esperança. E eu acredito que, com este recurso que está disponível, que é um recurso de fonte própria, de arrecadação própria do Fundo de Geração de Emprego e Renda, pode-se, deputado Rafael Prudente, iniciar uma política de série de combate ao desemprego, que seria a reabertura da concessão de microcréditos para nano, micro e pequenos empresários. Esse microcrédito, deputado Welton Luiz, ele tem, eu acredito que as condições para quem pega um empréstimo são as melhores do país. Você tem uma carência de um ano, os juros são de 2% ao ano, você começa a pagar com suaves prestações e pode, inclusive, fazer o abatimento de trás para frente para diminuir a quantidade de prestações. Enfim, com isso, qual é o compromisso que o Estado deveria? É a geração de emprego a cada um valor, a cada recurso que deve ser colocado como microcrédito, se gerar uma vaga de emprego. Para isso, seria necessário, talvez, mudar a legislação do Funger. O deputado Bispo Renato Andrade foi secretário de trabalho aqui no Distrito Federal, na gestão do governo Aguinello, fez um excelente trabalho, sabe da importância do Fundo de Geração de Emprego e Renda para o fomento de novas vagas de emprego, que seja um salário mínimo, mas são novas vagas de emprego que vão, obviamente, ao início de uma política de combate ao desemprego no Distrito Federal. Então, eu queria deixar essa sugestão, porque, muitas vezes, apresentar, nós vimos aqui, apresentamos as dificuldades, mas eu queria deixar essa sugestão, porque, num passado recente, deputado Rafael Prudente, essa política funcionou. Funcionou quando se utilizou, quando se criou o Banco do Povo. O Banco do Povo foi criado, na época eu era secretário de trabalho, e, quando nós criamos o Banco do Povo, o Distrito Federal conseguiu, naquela época, no ano de 2008, reduzir a taxa de desemprego, que foi a maior taxa de desemprego até aquela época, dos últimos dez anos. Como eu disse, o deputado Bispo Renato foi secretário de trabalho, sabe da importância da aplicação do Funger, sabe da importância, deputado Bispo Renato, da aplicação do Funger para o combate ao desemprego no Distrito Federal. E eu falava aqui que o desemprego tem assolado e tem batido na porta de todos. E essa é a sugestão que eu gostaria de deixar ao governo do Distrito Federal.